Olá, eu sou a Tami, do Literatami, e hoje eu estou com a Gabriela Guerri para falar de O Parto Branco. Então, em primeiro lugar, muito obrigada a Gabriela por ter aceitado gravar para o Literatami. Eu gostei muito do seu livro, eu li há pouco tempo e fiquei bastante impactada. E foi publicado pela editora Todavia Livros, nessa capa é muito linda, depois eu mostro com mais detalhes. Mas eu queria pedir para que você desse uma pequena sinopse da obra, porque eu acho que o autor revela bastante do próprio livro quando fala dele. Bom, o livro conta a trajetória de uma personagem chamada Glória ao longo de menos de duas semanas. Eu nunca fiz a conta, na verdade, mas são, acho que entre 10, 12 dias. E nessa trajetória, ela está tendo contato com algumas questões muito importantes para ela. Uma delas diz respeito à maternidade, porque ela descobre que não pode mais ter filhos. E a outra diz respeito a uma vontade antiga dela de entrar em contato com a história da irmã gêmea dela, que morreu quando era pequena. Então, ela se vê, na verdade, nesse momento entre o passado e o futuro, uma visão quase de uma equação matemática. Se ela não tem mais a metade, digamos, que era a dela, que a constituiria como inteira, ela também se vê impossibilitada de se multiplicar daqui para frente. Então, ela faz uma viagem para Montevideo e, a partir daí, o enredo se desenvolve numa busca pela identidade, que, enfim, serve para ver o que acontece. Bom, aqui nessa edição, aqui atrás, tem um comentário que diz Numa escrita envolvente e delicada, feminina e firme, este romance é uma vigorosa e tocante meditação sobre família, memória e descendência. E eu vi nas redes sociais da Todavia que algumas pessoas ficaram um pouco incomodadas com a escrita feminina. Eu queria te perguntar, você acha que o seu livro se encaixa em uma escrita feminina? Você acha que existe uma escrita feminina? Ah, essa é uma questão que é tão... ela mobiliza tanto as autoras e os autores também. Mas, para mim, ela não me incomoda. Eu acho que todo rótulo, ele incomoda, a priori, quando se subentende que uma mulher vai escrever de determinado jeito. Então, eu vou, já de antemão, imaginar que uma escritora, de quem se diga que tem uma escrita feminina, então ela vai fazer tais coisas. Isso me incomoda, esse preconceito. Mas eu acho que tem também, na coisa da escrita feminina, uma afirmação de mulheres muito vigorosas, escritoras, que podem trazer à tona coisas que a escrita tradicional, convencional, na maioria masculina, não contém. Então, na diferença, eu acho interessante. Eu acho muito interessante. É claro que rótulos são todos estranhos. Eu mesma não me identifico com o rótulo de romancista, ou escritora agora, né? Então, eu acho que o rótulo incomoda porque não se percebe o objeto antes de estampar aquele rótulo na frente dele. Muito bom. Bem, então, é a narrativa do livro, como você falou, ela é bastante centrada nessa protagonista, nesse personagem, nas suas reflexões, tanto acerca dos seus antepassados e dos seus familiares que viriam ou não a existir depois. E sobre o processo de construção, então, dessa personagem, você já sabia que a trajetória da Glória seria essa antes de colocá-la no papel? É claro que a gente sabe que família, memória e descendência, para usar os termos aqui, são elementos essencialmente humanos. Mas algum deles, nesse momento, era um ponto particular que você pretendia explorar a partir da vida da Glória, como algo que tocava particularmente essa mulher? Ou eles acabaram cruzando, assim, o caminho da narrativa dela, como eles, eventualmente, também cruzam a nossa vida? Olha, pergunta legal, porque, na verdade, ela conversa muito com o meu processo de escrita, esse texto, que foi um processo que realmente permitiu que muitas coisas externas à narrativa principal entrassem na história. Como se no processo de escrita eu tivesse aberta, permeável, tanto a memórias, pensamentos, reflexões, outras histórias, e tudo isso, da forma como eu vejo, isso fica exposto no texto. Como se eu não tivesse nenhuma obrigação em me manter firme em uma história só e conseguisse reunir todas em um único discurso. Então, eu não sei se isso faz sentido para você, quando você leu, mas tanto acontecimentos externos quanto internos, eles vão entrando na narrativa. Isso não foi um artifício muito pensado, ah, vou escrever assim. Mas foi só, durante a escrita, estar atenta ao que acontecia dentro e fora do que eu imaginava ser a ação e o pensamento dessa personagem. Então, é claro, a história das gêmeas era a que eu queria contar, mas as outras histórias foram entrando e eu fui encontrando o Nexo à medida que eu escrevia. À medida que eu me abria para não saber o que ia acontecer. Então, as coisas foram se encaixando. Durante toda a narrativa, e é possível perceber também que, provavelmente durante toda a vida da Glória, ela é uma protagonista que tem de lutar com as ausências, que, em certa medida, debilitam a sua identidade. É como se ela estivesse condenada pelo fado do duplo e constantemente se movimentasse em busca desse duplo que falta. E essa temática do duplo, ela sempre foi bastante explorada pelas artes, especialmente pela literatura. E eu queria saber se, assim, em relação à Glória, é claro, a gente percebe lendo que existe algo de universal nesse duplo, mas que também reside nele algo de exclusivo, que é da Glória. Mas eu queria saber o que você diria que há de original nesse duplo da Glória que precisa ser narrado ou que vale a pena ser lido? Nossa, outra pergunta que me faz pensar muito, porque eu não tenho muita certeza na resposta, mas o que eu posso te falar é o seguinte, sim, é um livro constituído de faltas, eu vejo ele assim também, mas eu não acho que sejam faltas que debilitem a personagem, eu acho que são faltas que constituem a personagem, o que é um pouco diferente. Então, ao invés da visão de, ah, tudo o que falta a torna frágil, vulnerável, também é, nessa busca dela, é o que a torna forte e única. Então, é uma falta que constitui, não sei se faz sentido. E também não acho, acho interessante a palavra que você usou, que por conta dessas faltas, ela está condenada a alguma circunstância, porque a palavra condenada também é muito forte. Acho que tem no trabalho da busca dessa personagem, de se permitir pensar, sentir, ter dúvidas, angústias, reflexões, insights, é também perceber que é uma condenação, que não é uma condenação no sentido negativo, ela simplesmente é um estado, percepção de um estado de coisas. Então, eu já esqueci a sua pergunta, mas eu acho que a coisa da falta e do duplo, o que que tem, o que que nisso, então? É um jogo bem grande o tempo todo, na questão de como seria a outra, né, que no fundo é como eu teria sido se fosse a outra. Então, eu entendo que tem uma provocação muito grande, não é alguém se olhando no espelho, é alguém se olhando se o espelho fosse ela mesma olhando para si. É complicado. É algo que se eu pensasse muito teoricamente, assim como você colocou agora na pergunta, antes de escrever, eu não faria. De tão imbrincado que seria. Mas eu acho que o que tem de único, é o que tem de único em qualquer outra pessoa. Ela só tem contato com o que está para trás, com o que poderia estar para frente, mas observando-o agora. E é um livro que traz muito para o corpo. acho que esse é uma coisa que me faz pensar essa pergunta, que é, o corpo é único, é o corpo dela. Então, ela se locomove, ela se movimenta, ela se desloca, ela se cutuca, ela se incomoda, pensa, se toca. Então, eu acho que tem uma individualidade muito ligada ao corpo dessa personagem. Existem algumas características da constituição da personagem em alguns eventos pelos quais ela passa, que se aproximam da sua própria vida, eu vi em algumas reportagens sobre o livro, sem que, contudo, a gente fale que esse livro é uma auto-ficção. Tem muito sentido. E esse, aliás, é um traço de fundamental importância da constituição da glória, que é o ser e não ser ao mesmo tempo. Então, ela é gêmea, mas não é. Ela é mãe, mas não é. E ela é e não é inspirada em você. Você diria que foi difícil construir essa personagem, uma personagem como ela é, e alcançar esse equilíbrio do ser e não ser? Bom, se eu conseguir esse equilíbrio, eu acho que isso foi... Não tinha consciência disso. Não tinha consciência. Que difícil essa pergunta também. Ela me passou, me passou essa sensação de, nossa, toda hora ela passa de um para o outro, mas ela não deixa de ser os dois. Então, está bem equilibrado. Mas eu acho que isso tem tudo a ver com o começo, né? Está na orelha do livro, isso está dito. Eu sou uruguaia. Tem pontos de contato entre a história que eu conto e a minha trajetória. Tem muitos pontos de contato. Tem coisas inevitáveis. Então, ao eu falar do Uruguai, é impossível eu não me colocar como tendo sido aqui, conhecer o Uruguai daquele jeito, ou através daquelas histórias. Porque eu acho também que se fala muito da experiência, é mais baseado na sua experiência. A minha experiência diz respeito não só ao que eu vivi, mas ao que eu ouvi, aos relatos que me permitiram estar em contato com essas histórias, com essas outras pessoas, a minha geração. Eu não sou uma voz sozinha. Aliás, eu acho que seria muito presunçoso dizer que a minha vida é importante para ser relatada numa obra. Não é. Ela é peculiar, como todas as outras. Mas não foi minha intenção, meu objetivo, narrar minha história. Eu criei uma história. E acho que só criando, a partir da perspectiva desse duplo, é que eu consegui também ficar muito à vontade com o que de fato são lembranças, com o que de fato são memórias, e com o que de fato são confusões. Aquelas memórias, mas será que foi assim mesmo? Eu não me ative, era o similhança com a minha própria história, porque não era esse o meu interesse. Mas tem muito de mim ali, não de mim biograficamente, às vezes sim. Então, de fato, eu vim para o Brasil aos três anos, eu sou uma imigrante nesse sentido, a minha língua materna é o espanhol, então tem muitas coisas que são minhas. Mas foi nesse jogo, me expressar dessa maneira só foi possível para mim por entrar nesse jogo de duplo, de espelhos, de reflexo invertido. Então, é isso. Uma coisa que eu achei bastante interessante, assim, que eu fui notando da escrita, é uma coisa da personagem, que ela parece que está sempre se reinventando, sempre em aquele estado de reinvenção, e ela esquece os pontos finais em algumas frases, vai passando para a próxima fase ou para a próxima frase, eu achei isso muito legal, e aí eu fiquei pensando, se durante o seu processo de escrita, foi difícil, foi complicado se afastar dessa protagonista, enxergá-la como um personagem fictício, porque ela tem muita vida, ela é muito humana, e foi difícil terminar de escrever o livro e, de certa forma, dizer adeus para ela, que não gosta dos pontos finais, ou isso nunca chegou a ser uma questão, foi naturalmente? Eu acho muito legal você ter percebido essa questão da linguagem, porque para mim é fundamental na escrita, como que a linguagem dá conta da expressão de coisas complexas, ou pela própria temática, ou por essa construção que eu fui fazendo de deixar o discurso da ação permeável ao do pensamento, ao do sentimento e da dúvida, e de uma coisa que para mim é muito importante nesse livro, que é o direito ao não saber o que fazer, então é uma heroína que não sabe o que fazer, ela está em seu pleno direito, e enquanto isso faz coisas, porque o não saber o que fazer também não impossibilita ir fazendo coisas, ir tendo ideias e sendo guiado por outras razões, então não foi uma rebeldia, não foi a criação de um artifício estilístico, mas foi simplesmente assim, essa frase não pode ter um ponto final, porque ela não terminou de ser pensada, então foi isso que eu fiz. Terminar o livro para mim foi... o fim do livro se deu sem que eu percebesse que eu estava construindo o fim do livro, quando eu vi que a história, porque nada se conclui no sentido de, então aconteceu isso, aquilo, e ela foi para lá, foi para cá, decidiu aquilo, outro, não tem um desfecho para as questões originais da história, mas tem algum tipo de insight que para mim, ao chegar nessa conclusão, digamos, eu pensei, esse livro não pode continuar sendo escrito, ele termina aqui, e achei que eu tinha um livro quando eu cheguei a essa redação, daquele desfecho, o que não significa que tudo o que eu tenho escrito, ao longo de meses depois, isso aconteceu, não estivesse ainda na mesma vibração do texto, e isso me aconteceu, eu voltei a escrever, que é um livro pronto, entregado, sendo lido, todo o trabalho de edição, que envolve um livro, de acompanhamento, e eu querendo produzir coisas novas, eu continuava escrevendo o mesmo livro, como se a história ainda quisesse ser contada, como se eu quisesse responder, mas o que aconteceu depois? Então, eu percebi isso, por um momento achei que era um movimento positivo, da força de um discurso que ainda queria ser expressado, mas eu, aos poucos, também estou me libertando disso, entrando em novas histórias, mas eu preciso de um momento, um período ali de deixar ainda fluir. Nossa, que interessante, e o final do livro é maravilhoso, eu chorei do final, gente, fiquei muito envolvida com a personagem, enfim. Então, agora eu queria pedir, só para você ler um trechinho do livro, porque ainda não conhece. Tá bom. Sempre fui de pensar nelas, nas mãos, em todas as que já me tocaram, as que cuidaram de mim, as mãos que cuidam das mãos, as mãos dentro da minha boca, quando vou ao dentista, as mãos lavando meus cabelos, as mãos segurando nas minhas, ao atravessar a rua, as mãos que se soltam de um lado, para se dar do outro. Há uma espécie de corrente invisível de mãos, que me permitiram chegar até aqui. Muitas vezes me sinto carregada por um colchão enorme feito de dedos, que me empurram para frente, para cima. Eu tão leve, sendo levada, e conseguindo ver, a mão canhota do meu pai, me mostrando como se esfumasse o carvão no papel, e de um traço surge um cavalo. A mão que retira mecha de cabelo na frente dos meus olhos, ou quando ele gruda na boca. A mão que me faz sentir cócegas, quando aperta apenas um pouco na altura do meu quadril, ou na dobra da minha axila. A mão que desentrelaça os dedos e segura palma com palma. A mão que bate na escápula, empurrando como quem diz, vai! Agora um vácuo, um salto sem rede, aquilo de cair e não ter que insegure. Mesmo o outro dizendo, vem, vem, pode vir, vem que dá. Não dá. A mão solta, o corpo pesa. Então foi isso, gente. Gabriela, muito obrigada. Essa vida ficou ainda mais rica com a nossa conversa. Eu já tinha adorado, e agora eu gostei mais ainda. Deu até vontade de reler. E ele acabou de ser lançado, gente, pela história Todavia, e eu garanto que vale muito a pena. Eu acho que as pessoas ainda vão falar muito desse livro. Parabéns pelo seu trabalho. E obrigada de novo. Muito obrigada a você por ter vindo aqui, por conversar comigo. Eu acho, e sempre digo isso pra mim, as conversas que se abrem a partir do livro são, pra mim, a coisa mais importante. São possibilidades de troca de intimidade, de ecos. Isso pra mim não tem coisa mais feliz. Obrigada. Então é isso, gente. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.